Agora vocês vão endoidar com esse negócio galera EcoFlow Delta Max Carregando aqui Dois celulares na saída super rápida Super charge Dois celulares normais Tudo celular cavalão Olha pra vocês ver que coisa linda aqui Um computador Uma Starlink Uma geladeira a menos 5 graus agora Um tablet carregando Mais três celulares entre S23 e S24 Note 20 E agora vai ser a lágrima dos olhos de vocês Olha que coisa linda Rodando também na EcoFlow E ainda temos Tem mais de meia hora que nós ligamos Temos seis horas de autonomia ainda A legenda eu deixo pra vocês Eu não vou nem falar nada Olha isso aqui Starlink Computador Liquidificador Geladeira Tablet Três celulares carregando Mais uma churrasqueira aqui girando Tudo na EcoFlow Mas não parou por aí não Olha isso aqui Olha lá que coisa linda Pessoal estamos preparando agora Pra começar um outro churrasco agora A nossa geladeira Está conectada lá Tablet Está carregando o drone do ProLife Está conectado agora duas lâmpadas amarelas aqui Que a gente tem Pra poder a gente utilizar agora E não ter inseto durante a noite Estamos preparando pra mais um churrasco E vamos ver O potencial da EcoFlow Delta Max Olha aqui 61% Eu não vou carregar E a gente vai tocar novamente Essa televisão aqui de cachorro O cachorro gosta de caindo pra aquilo lá Não gosta? Geladeira está a menos 10 graus Está aqui notebook carregando Starlink E a gente vai continuar Starlink está ali Está ligado aqui E a gente vai continuar Outra churrascada agora Pra fazer um teste De quanto tempo Esse brinquedo trabalhou Trabalhou desde Da 1 hora da tarde Que hora que é agora Arthur? Arthur que hora que é agora? Fala aí rapidinho 5 e meia 5 e meia da tarde Certo? 5 e meia da tarde O trem está aqui tocando Caprichadinho Desde a meio de meia Uma hora mais ou menos A ligamos ela E agora a gente vai continuar Essa brincadeira Pra ver quanto tempo vai tocar E nós estamos aqui O ProLife está lá Fazendo as gravações do camping E o camping está bombando 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 Está muito bonito de ver isso aqui Vamos pra cima pessoal Me perguntaram Quanto tempo demora Pra carregar essa EcoFlow Delta Max Acabou uma festa ali agora Que nós estávamos Geladeira está conectada nela Acabamos de ligar ela aqui Ai vai demorar pra carregar Ainda estava com 27% Uma hora pra carregar Pode ficar tranquilo Que isso aqui é preciso Com uma hora Ela já vai estar carregada Tem noção? Tocou das Uma e meia da manhã Uma e meia da tarde Mais ou menos Até as 22 e 37 Então deu quantas horas? 10 horas 10 horas e meia Trabalhando de EcoFlow aqui E ainda estava com 27% Tem noção pessoal? O trem é brabo demais E fica mais 3 10 horas e meia- flows 3 4 5 7 9 10 11 11 13 A CIDADE NO BRASIL